Com vocês agora o som da banda Trampa. Vamos lá! Te presenteio com a fúria Dos que te viram com bondade Empenharam seus destinos Se entregaram sem maldade Te presenteio com a fúria Dos muitos mudos não vistos Sem visto ou passagem Os da falsa liberdade Te presenteio com a fúria Te presenteio com a fúria Quando quero o que não posso Necessito o que não tenho E não desejo nada além Te presenteio com a fúria Da coerência assaltada Da coragem acobardada De um sol que nunca vem Te presenteio Eis aqui minha verdade Eis aqui minha versão Ponto de contradição Não aceito seus fatos Vertos inacabados Sou fruto da subversão Te presenteio com a fúria E junto vão as minhas lágrimas Elas levam o meu sangue Elas lavam minha alma Te presenteio com a fúria Te presenteio com a fúria Da esperança assaltada Eu me agarro em minha fé Eu descarrego a minha mágoa Te presenteio com a fúria Eis aqui minha verdade Eis aqui minha versão Eis aqui minha versão Ponto de contradição Tão aceito seus fatos Verços inacabados Sou fruto da subversão 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 Me desprezenteio Me desprezenteio Me desprezenteio Me desprezenteio Me desprezenteio Banda Trampa Impressionante né Como o vocalista da Trampa Parece tanto com um amigo meu Com o Ricardo Noblar Impressionante Parece demais Obrigado pela presença de vocês Aliás obrigado pela presença de todos vocês Um beijo do gordo Até amanhã Tchau Tchau